16 bilhões de reais. Esse é o valor captado pela Lei Rouanet desde sua criação em 1991. Com ela, pessoas físicas ou jurídicas podem apoiar projetos culturais selecionados pelo governo e ter esse valor abatido do imposto de renda. Para aprimorar a lei, o Ministério da Cultura anunciou mudanças que vão aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos, além de incentivar a captação de recursos para regiões mais carentes do país. Tem grandes serviços que são prestados exatamente pela Lei Rouanet. Isso é fundamental. E por isso, tinha que ter resposta para evitar esse processo de crítica destrutiva da própria lei. Então, nesse sentido, a instrução é a resposta mais rápida e ágil em relação a esse processo de demonização da Lei Rouanet. para fixar sua permanência e a sua prestação de serviços de mercenato fundamental para a cultura brasileira. Para incentivar uma cultura mais democrática, foram estabelecidos também um limite anual para a captação de recursos e, inclusive, a fixação de um valor médio para os produtos culturais, como o preço dos ingressos, por exemplo. Entre as principais mudanças estão a prestação de contas em tempo real e a criação de um sistema eletrônico ligado à Receita Federal para verificar dados. Com a intenção de reduzir os custos, o Ministério vai priorizar projetos que já tenham captado 10% dos recursos. Outra medida é descentralizar a captação dos projetos, que hoje estão concentrados nas regiões Sudeste, com cerca de 80%, e Sul, com mais de 11%. Para isso, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte vão ter um teto maior de financiamento e maior limite de gasto para divulgação. Isto vai ajudar a democratizar, ampliando, criando, inclusive, mecanismos para novas empresas que possam surgir, não exigindo um período maior de expertise. Eles podem fazê-lo nas regiões que são aquelas discriminadas, objetivamente, não porque alguém quis discriminar, mas objetivamente, que são os Norte, Nordeste e Centro-Oeste.